Pois essa não é uma luta só nossa, é uma luta para salvar a alma dos Estados Unidos. Mary Jackson, petição para fazer cursos no Colégio Hampton. Bom dia, Excelência. O Colégio Hampton é para Brancos, Senhora Jackson. Sim, Excelência, eu sei disso. No estado da Virgínia ainda há segregação, independente do que o governo federal diz e do que a Suprema Corte diz, nossa lei é a lei. Excelência, posso falar? Creio que há circunstâncias especiais a serem consideradas. O que levaria uma negra a requerer estudar em uma escola de brancos? Posso me aproximar, Senhor? Excelência, acima de todos, deveria entender a importância de ser o primeiro. Como assim, Senhora Jackson? O senhor foi o primeiro da sua família a servir as Forças Armadas, a Marinha Americana. O primeiro a fazer uma universidade, George Mason. E o primeiro juiz estadual a ser recomissionado por três governos consecutivos. Vejo que a senhora andou pesquisando. Andei sim, Senhor. Qual é a sua intenção? A questão, Excelência, é que nenhuma negra no estado da Virgínia jamais estudou em um colégio de brancos. Não há registro. Não há registro. E antes de Alan Shepard ser colocado em um foguete, nenhum outro americano alcançou o espaço. E agora ele será lembrado como o primeiro homem da Marinha de New Hampshire a viajar pelo espaço. E eu, Senhor, pretendo ser uma engenheira da NASA. Mas não posso fazer isso sem assistir aulas nesse colégio de brancos. E não posso mudar a cor da minha pele. Então minha única escolha é ser a primeira. E não posso fazer isso sem Sua ajuda. Excelência, de todos os casos que ouvirá hoje, qual irá importar daqui a cem anos? Qual deles o tornará mais uma vez o primeiro? Senhor. Somente as aulas noturnas, Senhora Jackson. Amor! Amor! Amor!